Oi, mãe. Adivinha quem é? Não, é o Will. Will Smith. Ai, 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 mãe, escuta só. Tem uma história cabeluda rolando por aqui. Ai, não, não, eu não fiz besteira, não, escuta. Alguém que conhecemos vai ser a avó. Não, 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 você não. Mãe. Não, não, mãe. Mãe, escuta, mãe. Mãe, para de chorar. Não chora. Mãe, mãe, não sou eu. O Calton é o pai. Para de rir, mãe. Sim, sim, eu vou querer uma pizza grande de frango com requeijão. É, eu te amo. Ah, é, que assim eles entregam mais rápido. Me dê esse telefone, Will. Dessa vez os pais de Cindy vão ter que me atender. Felipe, querido, tenha calma. Eu tenho certeza de que são ótimas pessoas. Só porque não souberam criar a filha. E ela se aproveitou do nosso filhinho, estragando a vida dele. Me dê esse maldito telefone. Largue, Vivian, Vivian. Querida, eu cuido disso. Ah, sim, alô, sim. Não se atreva a desligar o telefone na minha cara. Que tipo de mãe é você que atira uma menor na sarjeta, pondo em risco uma criança indefesa? Olha, eu vou fazer de tudo para vê-los atrás das grades. O que tem a dizer a seu favor? E quando é que papai e mamãe chegam aí em casa? Prontos ou não, lá vamos nós. Demais, né? Olhem, os bonés são iguais. Nunca pensei que ter mulher e filho fosse tão legal. Eu te amo. Eu também te amo. É, tempo, tempo. Eu queria aproveitar a oportunidade e chamar a atenção de todos para dizer que a cabeça do tio Fio está prestes a explodir. E pela primeira vez, a culpa não é minha, não. Eu acho que está na hora do Carltonzinho dormir. E pelo cheiro, também é hora de trocar a fralda do Carlton. Vou sentir saudade. Eu também vou. E ela é o máximo, não é? Com certeza que sim. E segunda, depois que o teste de DNA provar que o filho não é seu, ela vai sumir como num passe de mágica daqui. Papai, o filho é meu. Carlton, querido, supondo que o filho seja seu, ser pai na adolescência é uma grande responsabilidade, meu bem. E você já provou ser irresponsável. Do contrário, não estaria nesta situação. Como vai alimentar a criança? Onde é que vocês vão morar? Como vão educá-la? Espere um minuto. Está dizendo que não vai nos sustentar? Me segure, Felipe! Calma, calma! Calma, calma, calma! Só daqui! Olha só! Aí, se derem mais um passo, eu encho vocês de potássio, valeu? Senhora William, poderíamos conversar um minutinho? Claro, o que foi? É que está uma noite tão linda, eu achei que o senhor gostaria de ver a lua. Não se irrita com o coitadinho, desculpa. Está descendo pelas traças, Rapunzel? Eu não quero que o papai e a mamãe saibam. Saibam de quê? Cindy e eu estamos indo para Lompoc. Não, não, não. O que é isso? Lá não tem espaço para ficar. Mal cabe um carro. É, mas tem uma capela. Estamos fugindo. O quê? Não, eu não quero ouvir nada. Já estou cansado de todos me dizerem o que fazer. Eu amo a Cindy, já tomei a decisão. Tá legal então, falou. Seja qual for a sua decisão, conta com o meu apoio. O quê? Eu disse que seja qual for a decisão, conta com o meu apoio. Se estiver afim de casar com a Cindy, vai fundo. Eu só vou pedir uma coisa. Fique aqui esta noite. Se de manhã tiver a mesma opinião, aí... você faz o que achar melhor. Fechado? Fechado. Me dá a chave do carro. Will, eu te dei a minha palavra. Acho que é o suficiente. Deu sorte de eu não te trancar no freezer, senão ia virar um picolé.